O que a Elisa chama de buscar o erro? Buscar o erro é, você partir do princípio dessa frase que eu escrevi, que eu falei outro dia na live, gostei da frase, vou deixá-la aqui de novo. O caminho para o aprendizado não é o acerto, mas sim o erro. Eu coloquei aqui o que deveria acontecer para você falar francês. Você deveria ouvir alguma coisa, você vai testar, você vai tentar falar aquela coisa que você ouviu. Uma vez que você tentou falar, você vai perceber. Será que eu consegui? Será que eu não consegui? Onde será que eu posso melhorar? E aí você vai testar novamente. E perceber novamente, testar novamente, perceber novamente, testar novamente. E por aí vai. Isso significa que você vai aprender mais quanto mais você errar e testar. Testar e errar e melhorar. Testar, errar e melhorar. Óbvio que não é para você ficar no erro instalado ou instalado no erro, achando que, bom, errei e está tudo bom. Não, você tem capacidade de falar francês com extrema naturalidade em seis meses, mas você precisa saber o que fazer. Então, buscar o erro. O erro grande das pessoas, e aqui é o equívoco mesmo, não é o erro de pronúncia, é o fato de que as pessoas esperam conseguir ter certeza de que elas sabem falar aquelas palavras, de que elas sabem pronunciar aquela frase, para daí começar a falar. E você só vai conseguir saber se você fala ou não fala, falando. Você só vai conseguir melhorar o jeito que você fala, falando. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio, mas busque o erro. Não fica na sua zona de conforto, achando que você vai melhorar a pronúncia o dia que você tiver entendido a lógica, mentalmente. Você só vai entender, fazem. Essa é a grande lição. Depois de buscar o erro, eu preciso, e essa aqui eu adoro, é encontrar os paralelos. Vou pegar como exemplo os sons nasais. Você não vai aprender os sons nasais, eu falando para você assim, ah, isso aqui é on, isso aqui é on, isso aqui é on, isso aqui é on. Você vai ouvir isso aí e não vai saber o que fazer com essa informação. Então, se você começa a buscar paralelos com o português, ou com o seu idioma, ou com a sua vida, você começa a encontrar formas de fazer aquilo. Eu vou fazer dois sons, você vai me falar se eles são idênticos ou se eles são diferentes. Então, o primeiro som que eu vou fazer é o som on, on. Esse som é idêntico ou é diferente deste outro som? On, 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 on. Esse é um som que não existe em português. On, on, vocês estão sugestionados, não é diferente, é idêntico. Eu estou lendo na ordem, tá? A, N e E, N. São dois sons idênticos, olha só. On, on. Eu não estou mudando nada da minha boca. Eles se escrevem de formas diferentes, mas eles são idênticos. Em português, esses sons seriam an e em. Porque eu pronuncio o mais forte em português, a vogal. Em francês, não. Olha, eu vou fazer de novo. On, on. Não é diferente. Vocês estão achando que é diferente, mas é idêntico. On, 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 on. Então, tanto A, N quanto E, N se escrevem de formas diferentes, mas se falam exatamente da mesma forma. E esse som não existe em português. Como que a gente vai, então, conseguir fazer este som em português? Para a gente conseguir produzir esse som que não existe em português, a gente precisa partir de algo que você conheça ou reconheça. Então, algumas pessoas vão falar para você fazer o som do an, an, em português. Mas tem uma pequena diferença. Faz aí, an. Se você me olhar fazendo, você vai ver, ó. Em francês, on. Em português, an. Em francês, on. Em português, an. Qual que é a diferença? A abertura da minha boca. Então, eu gosto de criar uma imagem para que você lembre como é esse som. Então, imagina que você pegou uma batatinha quente num prato, enfiou na boca. Só que aquela batata estava muito quente, ela estava apelando, saiu do forno agora. E bem naquela hora, olhou alguém que não era para ver que você estava comendo. E essa pessoa viu na hora que você pôs essa batatinha quente na boca. Você não quer queimar o céu da boca. Você faz o quê? Você faz uma boca assim. Você abre, faz uma abertura dentro da sua boca que vai te permitir fazer esse som. Então, ó. Em português, deixo minha boca mais fechada. An. Posso até sorrir. An. E em francês, não tem como eu sorrir. Eu preciso abrir, fazer uma abertura dentro da minha boca. E aí, eu falo. An. An. Como se tivesse alguma coisa quente dentro da minha boca. Faça, por favor, esse som do jeito que eu estou explicando. E me fala se você conseguiu. Porque essa imagem, que é encontrar o paralelo, ela te ajuda a encontrar a sensação que o seu corpo tem que te trazer. A Thaliane está perguntando. A língua fica ovalada e não reta. An. On. On. É. Mas, na verdade, mais do que a língua, a língua não muda tanto, Thaliane. É mais uma abertura dentro da minha boca mesmo. Tá? Outra forma de você fazer é você colocar água na sua boca, por exemplo. Água, chá, café, o que for. E aí, fazer assim, ó. Abaixar um pouquinho o queixo, pra que essa água não encoste no céu da boca antes de você engolir. Quando você faz isso, você percebe também essa abertura. Então, eu preciso te ensinar a fazer essa abertura dentro da boca. Mas eu não vou falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu vou encontrar uma experiência que você provavelmente já viveu de queimar a sua boca pra que você consiga encontrar esse formato de boca que você precisa fazer. Isso é encontrar os paralelos. Você não vai ficar só ouvindo o som e repetindo, mas você vai buscar como fazer isso em algo que você já viveu, já experienciou. E aí, você consegue falar as duas primeiras combinações que estão aqui em cima. A-N e E-N, que se dizem O. O, que é o que eu chamo de som de batata quente. O I-N vai ser o oposto. Eu tenho que abrir um sorrisão. Então, é o que eu chamo de sorriso amarelo. Ahn, ahn. Você obrigatoriamente tem que mostrar os seus dentes pra fazer isso. E aí, você vai falar, ahn, ahn. Se você abrir sua boca, você não vai conseguir. Ahn, não vai sair o mesmo som. Tá bom? Então, quando você trabalha dessa forma, peguei aqui os sons nasais, porque são uma dificuldade real dos brasileiros, de quem fala português. Mas você vai encontrando paralelos com a sua vida, com coisas da sua vida que você já viveu, já experienciou. Você tira o foco do som. Mas, no fim das contas, o que você consegue fazer é o próprio som. Então, eu falo, ahn, ahn. Sorriso amarelo. É I-N. Preste atenção que eu não tô falando in, como em português, em que eu pronuncio a vogal. Porque eu não vou falar a vogal. Eu só faço essa abertura de boca e faço um som anonselado. Ahn, ahn. O primeiro som que a gente trabalhou é ón. E o segundo, ahn. Ón, ahn. E o terceiro, ón. Eu vou fazer uma cara de mantra. Sabe quem faz meditação e faz ón? Então, eu tenho que desenhar esse ó com o meu lado. Ón, ón. Esse som é mais fácil porque ele existe em português. Por exemplo, na palavra avon, avon, tá bom? E o u-n, ele vai ser idêntico ao i-n. Então, A-N e E-N é o som de batata quente. Quando eu penso nisso, eu creio um paralelo que me desconecta de ter que repetir o som, mas me faz encontrar o caminho. O que importa é o caminho. Depois, se o som tá perfeito ou não, ele vai se ajustando. Porque você tá focada, focado no caminho e não no ponto final. Tá? Não no som final. Então, A-N e E-N, batata quente. Esse é o nosso primeiro paralelo. I-N, faço um sorriso amarelo. Ân, Ân. Aí, eu consigo pronunciar esse som. Eu não penso em pronunciar I-N. Eu penso em pronunciar o som do sorriso amarelo. O-N, som de mantra. Ân, Ân. E pra gente terminar, o U-N. O U-N, agora eu coloquei duas opções. Porque há aqui uma diferença de sotaque. Em uma parte da França, inclusive Paris, a gente fala Ân. E mais ao sul, se fala Ân. Que provavelmente você não vai perceber a diferença. Por isso, quando a gente ensina o idioma, a gente ensina com o sotaque do Ân. Ân é exatamente igual ao I-N, ok? Ok? O-N, ok? Obrigado.